Olá amigos, tudo bem? Mostrar para vocês hoje como é que está o sistema aqui de aquaponia. Muito tempo que não faz uma filmagem. Vou começar aqui para vocês aqui com o nosso sistema, nosso filtro decantador, nosso SAMP. Estão tampados aqui para evitar proliferação de mosquitos, né? Aqui não está da mosquita dengue, mas está daquele mosquitinho da larva, né? Larva de sangue. Aqui para o peixe é bom, o peixe come, está tudo ótimo. Mas o pessoal da zoonose pode achar ruim e achar que é um mosquita dengue, eles não vão saber diferenciar. Então para evitar isso, aqui embaixo tem um sombrite já amarrado. Em cima eu coloquei essa tela mosquiteira. Tampei bem, fechei bem aqui onde passa os canos, não está bem vedado, mas permite ainda a passagem de oxigênio. Aqui o nosso filtro decantador fica fechado, é um plástico hermeticamente fechado, não precisa ficar entrando oxigênio. E de vez em quando a gente dá uma descarga nele. Aqui continua o sisteminha, a gente acabou de alimentar os peixes aqui, sobrou um pouquinho de ração ali, daqui a pouco eles estão comendo. Vou mostrar para vocês aqui, a nossa espécie de pimenta. Olha aqui, a quantidade, essa é pimenta ralapenho que chama, bastante. Tem o agrião, o agrião da terra. Está ficando umas folhas bem largas aqui, porque a gente acaba que não come tudo e vai ficando, mas a gente está comendo aos poucos aqui, é bem gostoso. Essas folhas mais velhas, elas ficam mais ardentes, as outras ficam mais suaves, mas são todas muito gostosas. E então tem vários pés de ralapenho aqui, vocês podem ver aqui, então é bastante. Tem o pé antigo, aquele pé ali, é um pé mais antigo, ele está aí há bastante tempo, desde que antes da gente viajar, ele está aí, só que ele já está nas últimas já. Então a gente vai tirar ele do sistema, para isso a gente plantou vários. E uma diferença que eu queria mostrar para vocês aqui, é justamente a diferença da cama de cultivo para o NFT. E aí a gente fala assim, mas é importante ter esse aqui, está na terra aqui, a gente põe a água do sistema aqui. E olha para você ver que a folha está bem verdinha, está bem nutrida, está crescendo. Mas vamos acompanhar aqui, esse aqui está no NFT, soltou uma pimentinha aqui, tem uma outra aqui, e as outras de uma folha, mas você vê que tem uma falta de nutriente, as folhas meio amarelas, está vendo? Esse aqui está mais visível, a falta de nutriente, olha. Então dá para ver claramente que uma deficiência nutricional da planta, e a pimenta que ela solta, que é pequena, está crescendo aqui, mas é uma só, uma ou outra aqui pequenininha, começando. Esse outro pé aqui, ele já foi um pouquinho mais para frente, já está soltando mais pimentas nele. Então já está melhor. E esse por último aqui, coincidentemente, não sei, a raiz dele, inclusive, cresceu subindo ao cano, não descendo o cano. Isso é interessante, ela tinha que descer ali e cair na água, né? Ela foi correndo ao contrário da água aqui. Então ela não tem deficiência nutricional, as folhas estão boas, porém também não tem tanta pimenta. Então olha a diferença aqui, por exemplo, da cama de cultivo, porque o pézinho de pimenta que eu pegar aqui, olha, a quantidade de pimenta que possui nele. Tem bastante pimenta que tem nesses pés da cama de cultivo. Mas aqui no NFT a gente vê que o mesmo pé que foi plantado na mesma época, as mesmas sementes, ele desenvolveu de forma raquítica, ele não cresceu tanto em comparação. Olha esse pé aqui, olha. Não dá um palmo. Esse aqui já tem mais de um palmo. Ele está muito maior, com mais vigor, com mais nutrição. Então você vê pelas folhas, as folhas mais largas, mais bonitas, as folhas novas não estão enrugadas. Essas aqui você vai pegar umas folhas mais novas aqui, olha, você vai ver uma deficiência, está enrugada, está vendo? Olha aqui, olha. Então a gente vê uma deficiência nutricional no NFT. Então não é toda planta que ele consegue desenvolver bem aqui no NFT, diferente bem da cama de cultivo. Então são dois tipos de plantio, usando a mesma água. Então a água que está aqui, que chega aqui e que circula aqui é a mesma, exatamente a mesma. Os nutrientes são os mesmos, mas a gente vê que tem alguma coisa que acontece aqui na cama de cultivo. Em outros vídeos a gente vai abordar isso melhor. Vocês vão ver o que está acontecendo aqui dentro, que permite que essa cama de cultivo, então, ela tenha um vigor maior para as plantas em comparação ao NFT. É claro que cada sistema tem suas vantagens e suas desvantagens. Aqui ocupa muito espaço e as plantas, elas têm um espaço grande em relação a elas aqui, então ocupa um espaço muito grande. O NFT aqui eu poderia colocar mais quatro canos aqui, que daria distância, mais dois aqui confortavelmente. Porém, a nutrição não é a mesma, então tem alguns vegetais que a gente vai plantar aqui, tipo o alface, que ele vai muito bem no NFT. Ele não vai sentir falta nutricional, apesar dele ainda ir melhor aqui, porém ele ocupa muito espaço. Um pé de alface que a gente plantar aqui, ele cresce aqui uns 40 centímetros, então ele ocupa muito espaço. A gente vê pelos pés de agrião aqui, olha o tamanho dele, então vai ocupando muito espaço. Tinha um pé de agrião aqui, eu tirei porque ele morreu. Deu alguma doença na raiz dele, ele estava desenvolvendo e parou de crescer e depois morreu. O que está aqui na cama de cultivo também está normal, crescendo, desenvolvendo, não deu nenhum problema. Então a gente vai abordar isso nos próximos vídeos aí, é só para mostrar para vocês aqui. Aqui ainda tem muito peixe aqui, olha, os bichinhos, só de levantar, achou que tinha comida. Acabei de jogar comida aqui, eles já comeram. Aqui tem as tilápias maiores, mas tem poucas tilápias. Aqui estão os juvenis, mas tem muito juvenil. E o sistema aí bem compacto, bem compacto, né? Tem menos de dois mil litros de água aqui, porque eu tenho dois containers de mil litros, porém eles não estão cheios, né? Você vê que ainda falta espaço para encher, esse aqui está mais baixo o nível dele, olha. Só mostrar para vocês aqui, olha, como é que ele está mais baixo. E depois tem esses dois tanques, mas também, olha, a altura dele também não é muita coisa, porque a saída de água dele lateralmente, olha, é nesse nível aqui, mas um pouco acima desse cano aqui, olha. Então é quase meio bombona aqui e ali meio bombona também. Então não é muita água. E aí está desenvolvendo super bem o sistema. Um abraço para todos vocês aí. Se vocês tiverem dúvidas, vão comentando aí que a gente vai fazer um vídeo respondendo a essas questões. Muito tempo que a gente não responde os comentários. Então vou fazer um vídeo específico respondendo os comentários aí. Um abraço para todo mundo, paz aí para todo mundo.